Olá, concurseiros de plantão, aqui que vos fala o professor Gabriel Pacheco. Vamos seguir no baile aqui então, né gente, pegando aqui agora os nossos objetivos do nosso domínio construir, adquirir e implementar. Relação cognitiva que eu quero sempre que você tenha para poder saber o que está acontecendo aqui dentro, ok? Primeiro ponto, você teve o que? O momento de avaliação, de definição das diretrizes, monitoramento do que está acontecendo, para que você garantisse, afinal de contas, que a sua governança corporativa tenha sucesso com a utilização da tecnologia da informação. Segundo momento, em relação aos objetivos, você entra literalmente em objetivos e processos relacionados ao que? A você sentar, analisar, planejar, não é? Aquilo que você tem que entregar. Cara, e aí? Para poder atender essa bagaça toda. Entendeu como? Cara, como é que eu vou atuar? O que eu tenho que colocar no meio do circuito? Foi isso que a gente viu no APO. Beleza? Jóia? Agora quando você pega aqui o nosso construir, adquirir e implementar, você vai pegar aquilo que você pensou, que você idealizou, entendeu como? Que você pensou, idealizou, lá no APO, e agora você tem que desenvolver esse negócio. Você tem que produzir esse negócio. Se for o caso, você tem que comprar, inclusive, para poder compor a solução de TI que vá realmente atender aquilo que o seu plano estratégico institucional precisa, aquilo que a sua organização precisa. Entendeu como? Pacheco, aqui eu não coloquei ainda em produção. Tá, vamos lá então. Você não colocou ainda em produção. Você vai colocar em produção quando você estiver entregando, quando você estiver suportando aquilo ali, que seria o próximo domínio. Entendeu como é que acontece? Mas, Pacheco, aqui, cara, eu já sei que já tem uns trens aqui de mudança que acabam influenciando gigantescamente a bagaça toda. Você já sabe? Já. Mas aqui ele está falando do quê? Se algo for colocado em produção, gerado por uma mudança organizacional, eu tenho que atuar de uma forma consciente e planejada para poder colocar aquilo ali, para poder rodar. Entendeu como? Beleza, Pacheco. Pega aqui para mim, então, o nosso Buy01. Cara, não se esqueçam desse nomezinho aqui inicial. Vira e mexe, as bancas colocam. Entendeu? Não sei se vocês colocam de propósito, não é de propósito, porque, na verdade, é o nome oficial e tal e tudo mais. Ou se, na verdade, o avaliador esquece. Entendeu? Mas isso facilita bastante a tua vida, tá? Programas gerenciados. Serve para quem? Entender o valor desejado do negócio e reduzir o risco de atrasos inesperados, custo e erosão de valor. Para tanto, as comunicações devem ser melhoradas, assim como o envolvimento da organização com os usuários finais. O valor e a qualidade das entregas devem ser garantidos, bem como o acompanhamento do programa e de projetos dentro dos programas, sendo maximizada a contribuição do programa para a carteira de investimentos, né? Então, o teu programa, inclusive, composto de quem? Projetos correlacionados. Sempre lembre-se disso. Projetos correlacionados que trabalham entre si para o mesmo objetivo. Base 02. Requisitos definidos e gerenciados. Estou, afinal de contas, entregando alguma coisa? Então, agora eu tenho que entender as necessidades a fundo. Entendi o que a minha organização precisava, né? Uma visão macro. Eu tenho que entender agora o quê? Como que eu vou atuar com os requisitos? Criar soluções ideais que atendam às necessidades da organização, minimizando riscos. É isso que ele está fazendo aqui. Beleza, então? Joia! Identificação e construção de soluções gerenciadas. Maninho, juntei tudo o que eu precisava embaixo de algo maior, que é o meu programa. Pegou como é que funciona? Joia! Entendi os requisitos, ou seja, decompus aquilo que eu precisava. Não é verdade? Agora eu vou fazer o quê? Qual é o tipo de solução que eu vou precisar entregar para que isso aqui aconteça? É isso que acontece aqui no BASE 03, olha lá. Identificação e construção de soluções gerenciadas. Garantir a entrega ágil e escalável de produtos e serviços digitais. Devem ser estabelecidas soluções oportunas e econômicas, ou seja, que envolvam tecnologia, processos de negócios e fluxos de trabalho capazes de apoiar objetivos estratégicos e operacionais corporativos. BASE 04, disponibilidade e capacidade gerenciados. Lembre-se sempre, capacidade é o quê? Se eu tenho capacidade para poder atender minimamente aqueles requisitos iniciais que foram levantados, que foram identificados. Entenderam como? Disponibilidade. Se eu consigo manter essa disponibilidade dos recursos que estão sendo necessários para poder entregar aquilo que eu preciso. Trabalha com o quê, então? Manter a disponibilidade de serviços, gestão eficiente de recursos e otimização do desempenho do sistema, através da previsão de requisitos futuros de desempenho e capacidade. Veja que quando você fala da sua capacidade, ok? A sua capacidade não tem que ser exata. Aquele esquema, preciso de cinco acessos simultâneos. Aí tu vai simplesmente gerar um tipo de solução tecnológica que atenda pura e simplesmente a esses cinco acessos simultâneos? Você não vai simplesmente prever que em algum momento você poderia ter o quê? Seis acessos simultâneos? Pô, seis acessos simultâneos não tem mais capacidade. Pum, cai, não tem mais disponibilidade. Não dá, parceiro. Não pode ser assim, não. Beleza? Mudanças organizacionais gerenciadas. Serve para quê? Preparar e comprometer as partes interessadas para as mudanças de negócios e reduzir o risco de fracasso. Veja que aqui eu entro com o quê? Dentro do BAE. Três processos e objetivos específicos relacionados a mudanças. Eles já existiam no COVID-5. Então isso aqui não é a preocupação atual. Ah, porque o mundo moderno muda tudo. Pá, não, não é. Isso já existia no COVID-5. Mas veja que são mudanças. Veja que são mudanças. Tudo bem? Se você pegar do BAE 07 para o BAE 06, do BAE 06 para o BAE 05, é uma abordagem de mudança extremamente escalável, tá? Escalável para níveis superiores da tua organização. Olha o mudanças organizacionais gerenciadas. Serve para quê? Preparar e comprometer as partes interessadas para as mudanças de negócio e reduzir o risco de fracasso. Veja que aqui eu estou falando do quê? Da minha visão de mudança na área negocial. Como, por exemplo, uma incorporação, uma venda de uma organização. Pegou como é que é? Eita, Pacheco. Que massa, velho. Muito bom, não é? Pegue o BAE 06. Mudanças de TI gerenciadas. Viabilizar a entrega rápida e confiável de mudanças para os negócios. Mitigar o risco de impactar negativamente a estabilidade ou a integridade do ambiente que foi mudado. Então, o que você está falando? O BAE 05, cara, a minha preocupação é com mudanças o quê? Corporativas, gigantescas. O BAE 06, eu tenho que fazer o quê? Se eu for realizar realmente uma mudança, eu tenho que garantir que o impacto daquela mudança, entendeu? Seja o mínimo possível em relação a riscos. O BAE 07, implementar soluções com segurança e alinhadas com as expectativas e resultados acordados. Aqui eu estou falando da tecnologia da informação. Veja que é no BAE 07 que eu estou lidando com o quê? Eu estou pegando um recurso de tecnologia da informação, eu estou mudando aquele recurso de tecnologia da informação e estou entregando o que precisa. Reparou o que está acontecendo? Show de bola? BAE 08. Conhecimento gerenciado serve para quê? Fornecer informações e conhecimento necessários para apoiar toda a equipe na governança e gestão da área de tecnologia da informação e permitir a tomada de decisões baseada em informações. Lembrando, conhecimento é o quê? Conhecimento é a informação internalizada, é a informação contextualizada. Entenderam? E a informação é obtida a partir do quê? Do seu dado. Tudo bem? Todo mundo lembra disso? BAE 09. Ativos gerenciados. O que é um ativo? Tudo aquilo que é importante por organização e que tem algum tipo de valor. E que se por um acaso sofrer algum tipo de ataque, sofrer algum tipo de perda, provavelmente vai gerar um prejuízo para a nossa organização. Então aqui eu estou falando do quê? De controlar todos os ativos de informação e tecnologia para otimizar valor fornecido pelo seu uso. Muito cuidado. Muito cuidado quando ele fala da relação de ativo com dado. Ok? O dado, vamos colocar ali, ele é um tipo de ativo? Sim. Mas o teu dado, quando você fala do gerenciamento de dados, ou de dados gerenciados, você está falando especificamente, aqui ó, do nosso APO 14. Do nosso APO 14. Ok? Isso é para o dado. É para o quê? Aquilo que está armazenado, aquilo que vai te gerar informação. Se você fala dos seus ativos como um todo, na tua organização, e aqui eu vou falar do quê? Aí eu estou falando da rede de computadores, eu estou falando do teu switch, eu estou falando do teu hack ali onde você instala seus servidores, estou falando das pessoas ali que lidam, afinal de contas, com a tecnologia da informação, é aqui em ativos gerenciados. Tudo bem? Joia. Configuração gerenciada, fornecer informações suficientes sobre os ativos do serviço, para permitir que o serviço seja gerenciado efetivamente, ou seja, basicamente é você saber a caracterização de cada um dos ativos que você está lidando na tua organização. Esse é o foco das configurações, da tua configuração gerenciada. E projetos gerenciados? Entregar resultados definidos no projeto, e reduzir o risco de atrasos inesperados, custos e erosão de valor, com a melhora das comunicações, e envolvimento de negócios e usuários finais. Garantir o valor e a qualidade das entregas de projetos, e maximizar a contribuição para os programas definidos, e a carteira de investimentos. DSS. Agora o que eu estou fazendo na DSS? Ó, Deliver, Service and Support. Maninho, eu construí tudo o que eu tinha que construir aqui no BAI. Eu contratei tudo o que eu tinha que contratar no BAI. Eu olhei as mudanças e garanti que as mudanças, se elas vierem, elas não vão impactar de forma tão gigantesca o meu negócio. O que eu faço, afinal de contas, aqui no DSS? É quando eu pego a minha tecnologia da informação, e eu estou vendo a tecnologia da informação funcionando no dia a dia. Eu estou vendo a tecnologia da informação sendo executada, utilizada no decorrer do meu dia a dia, para agregar valor à organização. Isso é o seu DSS. Entregar e prestar serviço e dar suporte. Pá, pegou como é que é? Então você tem o quê? Se você está na operação, primeiro objetivo que nós temos, de termos nossas operações gerenciadas. Para que ele serve? Qual o propósito dele? Entregar resultados operacionais de produtos e serviços de tecnologia da informação como planejado. tem que ser na ordem que está aqui? Não. Quando eu falo o primeiro, é por quê? O primeiro que vai aparecer, porque ele é o mais evidente. Assim como eu falei lá no esquema de ter o quê? Um framework de governança assegurado. Assim como eu falei sobre o quê? Ter, afinal de contas, a sua gestão de tecnologia da informação gerenciada, que é o primeiro, porque é o mais evidente. A crema, tem que colocar ele primeiro? Pô, aí vai depender da decisão organizacional. Vai depender de uma situação ali de necessidade direta. Entenderam como? DSS 02. Solicitações e incidentes de serviços gerenciados. O quê que é um incidente? Evento, evento, que quando ocorre, entendeu? Pode gerar uma indisponibilidade parcial ou total de algum tipo de serviço tecnológico na tua organização. Bacana isso é um incidente. Gestão de incidente, o quê que você vai fazendo? Você vai alcançar o aumento da produtividade e minimizar interrupções através da resolução rápida de consultas e incidentes de usuário. Basicamente, qual a relação que a gente tem aqui? Gestão de incidentes. A luz apagou, acende. A luz apagou, acende. Você está vendo o que eu estou fazendo? Eu estou pegando algo que eu perdi de recurso e estou voltando. Algo que eu perdi de recurso e estou voltando ao funcionamento. Pronto, é isso que está acontecendo. Todo mundo entendeu? Está bom para vocês? Está massa? Beleza, Pachico, está legal. Está interessante. Quando eu falo aqui da minha gestão de problemas, dos meus problemas gerenciados, já é diferente. Por quê? Aqui você vai atrás do quê? Da causa raiz. Você tem que identificar aqui as causas raiz que estão gerando aquele incidente. Voltando aqui no segundo tópico de definição do DSS 02. Solicitações e incidentes de serviços gerenciados. Aqui você também vai avaliar o quê? O impacto de mudanças e lidar com incidentes de serviço e resolver as solicitações do usuário, assim como restaurar o serviço em resposta a incidentes. Ok? Bacana. DSS 03, por definição oficial, problemas gerenciados. Seu propósito? Aumentar a disponibilidade, melhorar os níveis de serviço, reduzir custos, melhorar a conveniência e a satisfação do cliente por meio da redução do número de problemas operacionais e daí sim, o quê? É identificar as causas raiz como parte da resolução de problemas. Comparativo com a ITU 4 ou a ITU V3, se você for pegar algum tipo de questão. Ok? Existem dois processos na ITU V3 e duas práticas na ITU 4 que fazem o mesmo, tá? Gestão de incidentes e gestão de problemas. Beleza? DSS 04, continuidade gerenciada. Pacheco, continuidade gerenciada, ele poderia fazer algum tipo de comparativo com a ISO 15999 e também com a 22301? Com certeza absoluta. Só disso que eu tenho certeza. É a certeza absoluta. Ele pode sim fazer esse tipo de comparativo. Então, quando eu falo sobre continuidade gerenciada, eu estou falando do quê? Da capacidade que a organização tem que ter de adaptar-se rapidamente, continuar as operações de negócios e manter a disponibilidade de recursos e informações em um nível aceitável para a organização em caso de interrupção significativa. DSS 05, serviços de segurança gerenciados. Serve para quê? Minimizar o impacto das vulnerabilidades e incidentes de segurança da informação operacional dos negócios. Bacana? E DSS 06, controles de processos de negócios gerenciados. Manter a integridade das informações e a segurança dos ativos de informação tratados dentro dos processos de negócios na organização ou em sua operação terceirizada. Por final, nós temos então os nossos objetivos, por final agora, somente quando a gente trata dos nossos objetivos, porque daqui a pouco a gente entra nos nossos componentes do nosso sistema de governança. Joinha? Vamos lá então, Pacheco. 601. Já existia? Já existia, tranquilamente, no COVID-5, com um nomezinho diferente, né? Aqui ele trata do quê? Monitoramento de desempenho e conformidade gerenciado. Trata do quê? Proporcionar transparência no desempenho e conformidade e impulsionar o cumprimento das metas. Gente, desde dados históricos, época do Ron, que por aí vai, COVID-4.1, tal, tal e tudo mais, COVID-5, certo? Quando eu comecei a dar aula, na verdade, eu dava a aula de COVID-4, depois 4.1, aí 5, tal e tudo mais. Essa parte de monitorar, avaliar, analisar, o próprio monitoramento nunca foi foco muito intenso, tá? Nunca foi foco muito intenso de questões, não. Tá ok? Estou falando para eu estudar? Alguém ouviu isso? Não, eu estou falando que nunca foi foco muito intenso. Então, ele serve para quê? Proporcionar transparência no desenvolvimento e conformidade e impulsionar o cumprimento de metas. 602, sistema de controles internos gerenciado, trata do quê? Trata de garantir transparência para as principais partes interessadas sobre a adequação do sistema de controles internos e, assim, garantir confiança nas operações, na realização de objetivos organizacionais e uma compreensão adequada do risco residual. 603, conformidade, requisitos externos gerenciados. Trata do quê? Certificar-se de que a organização está em conformidade com todos os requisitos externos aplicáveis. Também existia, né? 601, 0203. Quem é o novinho? O 604, um sistema de avaliações gerenciado. Permitir que as organizações projetam, que a organização projete e desenvolva iniciativas de avaliação com garantias eficientes e efetivas ao fornecer orientações sobre o planejamento, escopo, execução e acompanhamento de revisões de avaliações por meio de um roteiro baseado em abordagens de avaliações com garantia bem aceitas. Ok? Esses são os objetivos e processos do COVID-19. Tivemos aí, historicamente, um aumento considerável de questões, inclusive, entre COVID-5 e COVID-19 que focavam, né, ali os diferenciais, as características que nós temos desses objetivos. Então, por isso que eu dei tanta, tanta, vamos colocar, sim, evidência a esse conteúdo aqui nas nossas aulas. Beleza? Tranquilão? Vou ficando por aqui. Daqui a pouco eu volto com um pouquinho mais de conteúdo, gente. Muito obrigado pela presença e até já, hein? Tchau! Tchau!